Iam ser titulares, mas atraso relegou-os para o banco percorreu a galeria de imagens acima clicando sobre as setas. Phil Foden e Jadon Santo, jogadores de Manchester City e Borussia Dortmund, foram punidos pelo selecionador inglês de Sub-19, o caso gerou estranheza em Inglaterra. Phil Foden e Jadon Santo, jogadores das equipas principais de Manchester City e Borussia Dortmund, são as duas principais estrelas do Sub-19 da seleção dos Três Leões, mas ficaram no banco de suplentes no jogo com a Letônia, que a equipa inglesa venceu por 3 a 0, assegurando a presença na fase final do europeu da categoria. Agora, o diário Mirror revelou os motivos da ida das duas coqueluches para o banco de suplentes, até iam ser titulares, mas o facto de terem chegado atrasados a uma sessão de treino levou o selecionador Bo Simpson a mudar de ideias, como castigo. Ainda segundo a publicação, a situação está sanada e Foden e Santo já deverão ser titulares no jogo de segunda-feira, ante a Macedônia. E aí